Música Na madrugada da última quarta-feira, cientistas identificaram uma ação irregular da nossa atmosfera, tendo em vista então de que um meteoro atingiu a superfície terrestre. Ainda estão estudando para descobrir aonde foi o local do impacto, pois ainda não se sabe aonde esse meteoro caiu. Mais notícias em breve. Ai ai, beleza! O sinal já bateu e tá na hora de ir lá pra floresta pra pegar algumas fotos de alguns animais selvagens. Ai ai, eu espero mesmo que todo esse esforço que eu tô tendo na minha escola seja recompensado quando eu passar pra faculdade de jornalista. Ai ai, é o meu sonho. Eu quero muito ser um jornalista, ser um repórter ou fazer alguma coisa nesse estilo. Ai ai, mas ainda faltam 3 anos pra mim completar o ensino médio e bastante tempo de estudo ainda pra mim conseguir essa profissão. Eita preula! Deve ter tido algum conflito com o Homem-Aranha por aqui. Ai, imagina o seu repórter que entrevista o Homem-Aranha depois que ele salva uma pessoa. Nossa, isso deve ser a melhor coisa do mundo. Eita! O que tem vacas fazendo aqui? Ai, eu já vou tirar foto disso pra mim postar no site. Ah, peraí. É, beleza. Eu vou aqui ajeitar, ajeitar minha câmera pra mim postar no site e denunciar. Porque tem animais selvagens aqui na cidade, no meio da rua. É, como vocês... É, povo daqui da cidade. Como vocês já ficaram sabendo, olha só. Animais selvagens aqui no meio da rua, na nossa cidade. Ah, eu falei cidade duas vezes. Isso, isso não pode. Isso é muito repetitivo. É, povo da cidade. Como vocês podem ver, tem vacas aqui na cidade, no meio da rua. É, é isso aí. É por isso que a gente paga os nossos impostos. Se algum carro passar aqui, pode até atropelar uma vaca dessa e ela morrer. E a culpa não é do animal, porque o bichinho fica aqui indefeso. É isso aí. Espero mais informações da central. Tá. Beleza. Ah, eu não sei se alguém vai me escutar, porque eu não tenho muita voz ainda, mas... Mas beleza. Tá. Eu vou entrar aqui já pra ver se eu acho alguma coisa de interessante aqui nessa floresta. Ah, tomara que eu ache aquele meteoro que caiu ontem aqui na cidade, cara. Se eu encontrar aquele meteoro, eu vou... Eita. Aqui não é a floresta ainda. Tá. Se eu encontrar aquele meteoro, eu vou poder fazer algumas filmagens dele. E aí sim, eu vou ficar super famoso jornalisticamente. Ah, tomara que isso aconteça. Tá. Aqui já... Aqui já começa a floresta. Floresta de verdade. Ah, olha isso. Que doideira. Tá. Eu não posso nem falar nada disso pra minha mãe, senão ela vai brigar comigo. Porque eu vim sozinho na floresta. Tá, beleza. Nossa, eu quero muito achar aquele meteoro, cara. Ah, eu não acredito. Eu tô perdido nessa floresta. E o pior é que amanhã eu tenho aula e eu tenho que estudar hoje de noite porque eu vou ter prova. Hã? Ai, olha isso. É o meteoro. O meteoro que caiu aqui ontem. Que doideira, cara. Tá. Eu vou ter que filmar isso. Beleza. Peraí. Tem alguma coisa ali. Parece uma... Uma gosma. Uma gosma preta. Ah, mas que bosta é essa? Tá. Vou... Vou... Já sei. Eu vou me filmar. E aí depois eu pego a cena da gosma. Tá. Eu estou aqui em frente ao meteoro que caiu essa noite de quinta-feira aqui na nossa cidade. E olhem isso, pessoal. Tem uma gosma ali. Super preta e melequenta. Ela é um pouco estranha e eu nunca tinha ouvido falar dessa... Dessa... Dessa parada na minha vida. É... Parece que não tem nenhuma polícia e ninguém aqui que encontrou esse meteoro ainda. Mas... Sabem que caiu e em breve vai estar cercado de policiais aqui e especialistas da imprensa. Mas eu sou o primeiro. A primeira pessoa. O primeiro repórter a chegar aqui nesse lugar. E... E eu vou até ali com vocês, hein, galera. Filmando com vocês. Tá. Me desejem sorte porque eu vou ser o primeiro ser humano a tocar em material alienígena. Haha. Ai, que doideira. Quem é você? Aonde estamos? O que é isso? Ai, tem uma voz na minha cabeça. Eu não consigo ver nada. Ai, o suspedeiro é desconfortável. Preciso entrar em seus neurônios. Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aonde eu estou? Eu só consigo pensar. Eu não consigo... Eu não consigo fazer nada. Entrando no sistema neural. Cérebro dominado. Simbiontos PT. Concluído. Ah! Ai, meu Deus. Eu estou na minha casa. Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Ah, peraí. Ah, eu estava dormindo. Era tudo um sonho. Ah, então o que se for... Ah, o que se... O que se dane? Eita. Ah, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Pera, pera. Eu não tenho nenhuma arma. Vou lá na cozinha pegar uma faca. Eu escutei uma voz. Ei! Tem alguém aí embaixo? Ah, caramba. O que está acontecendo? Será que aquilo foi um sonho? Eu encostei naquela gosma. E aí? Ela apareceu na minha cama. Tá. Ai, não tem faca aqui. Que porcaria. Ai, tá bom, cara. Tá bom. Pensa, Brick. Pensa. O que aconteceu? Ainda é de noite. Ai, que dor de cabeça. Ai, meu Deus. O que está acontecendo comigo? Ah! Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Oi. Ah! Ah! Sai daqui, desgraça! Quem é você? Onde você está? Eu estou dentro de você. Dentro da sua cabeça. E do seu consciente. Ah! A incerteza que isso tem relação com aquele meteoro. O que aconteceu? Por que você entrou dentro de mim? Eu sou o Brick. Sai daqui! Eu preciso de você para hospedeiro. Eu preciso de um hospedeiro e... Esse foi você. Ai, caramba. Ai, caramba. O que você está fazendo comigo? Eu sinto vontade de... Eu me sinto muito melhor agora. Mas... Mas eu sei que isso é errado. Nossa, velho. Eu sinto vontade de... De matar. Eu sinto... Fome de poder. Fome de sangue. Eu... Eu sou... Eu me sinto muito bem. Eu sou melhor do que todo mundo. Eu sou muito poderoso. E eu posso fazer... Eu posso fazer qualquer coisa. Eu sinto como se... Como se eu fosse indestrutível. Você é indestrutível. Na verdade... Nós somos. Nós somos? Ai, ai. O que é você? Quem é você? Nós somos Venom. Nós somos Venom. Ai, caraca. Tá. Tá, beleza. Olha. É... Eu sou o Brick. Você não pode ficar na minha cabeça assim. Eu não sei de onde você veio. Eu sei que... Ai... Eu não tô entendendo mais nada. O que que tá acontecendo comigo? Ai, isso é muito bizarro, cara. Eu nunca imaginei que... Que uma coisa dessa... Que acontecesse. Pera. Eu escuto tudo. O que você fala. E sei tudo o que você pensa. Tá, mas... Olha, é... Eu... Eu tenho que saber as suas intenções. Já que você tá dentro de mim. Eu tenho que tirar você daqui de dentro. Como é que eu apareci daqui... Aqui do nada. Eu tava lá no meteoro e do nada eu... Nós viemos andando. Enquanto eu estava entrando no seu cérebro. Ah. Ah. Entrando no meu cérebro? Ai, peraí. Peraí. Você é tipo um... Tipo um parasita. Você... Você... Você quer dominar o meu corpo. E ficar com ele pra você. Não. Eu preciso de você vivo para que eu possa sobreviver. Um ajuda o outro. Ah. E se eu não quiser te ajudar? E se eu... E se eu quiser voltar a ser eu normal? Que nem tava... Sendo eu que eu tava... Eu tava feliz daquele jeito. Eu tava... Eu tava feliz. Eu tava estudando bastante. Eu tava fazendo meus deveres. Tava estudando pra ser jornalista. E tava fazendo tudo que eu queria. Você não estava feliz. E se... Mesmo você achando que estava isso... Não era verdade. Ah... Tá. Mas eu tenho... Eu tô falando com... Com um fantasma. Só pode ser um fantasma. Não pode... Não pode ser verdade. Um alienígena... Entrou na minha cabeça. E... E ele tá falando comigo. Numa escala de 0 a 10. Em que... Em que nível isso é aceitável? Zero, cara. Ninguém vai acreditar em mim se eu falar que... Que tem um monstro falando comigo dentro do meu consciente. Por isso nós não vamos falar pra ninguém que estamos aqui. Vamos agir em silêncio. Ai, caraca. Venom. Venom. Esse nome é muito da hora. Até que eu gostei. Mas... Eu não sei ainda... Em qual escala você pode me dominar. E... Eu não sei o quanto você pode tomar conta de mim. Eu não sei. Eu não sei... Se você pode me controlar. Ou se eu vou continuar sendo eu mesmo. Com... Uma pessoa a mais na minha cabeça. Sabe? Eu tenho que ter certeza. Sai de mim. Sai de mim. Ah. Ah. Eu não consigo tirar você de mim. Por que eu não consigo tirar você de mim? Eu não quero você aqui. Sai. Ah. Você tem que me aceitar, garoto. Ah. Eu não quero que você fique aqui. Eu quero tirar você daqui. Ah. 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 Ai meu deus seus incompetentes, eu já falei pra vocês pegarem digitais dessas câmeras Ai caramba, já coletou os dados disso aqui de amostra? Já coletou? Já sim senhor, nós estamos coletando os dados, não sabemos muito ainda, mas sabemos que o material é alienígena Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, cala a boca, tá, alienígena Eu quero que vocês peguem digitais disso agora Mas vem cá, o que será que levou esse cara a deixar essa câmera aqui? Será que ele era algum tipo de jornalista, bloqueiro, youtuber? Porque isso aqui é muito estranho Ah, melhor não me precipitar, eu não vou nem meter a meu início porque eu preciso de todas as digitais Tudo bem, tá, eu preciso dar um telefonema agora porque eu preciso saber como é que estão as coisas lá na empresa Ai meu deus, eu tenho que telefonar aqui pra você... O que que é isso? Por que que tá pegando fogo debaixo dessa árvore aqui? Ai meu deus, esses incompetentes não apagaram todo o fogo Mas, vem cá, o que que é esse negócio vermelho aqui? Será que é mais material alienígena? Eu não sei se eu chego perto Essa coisa aqui parece gosmenta Deixa eu ver o que que é aqui O que é isso? Agora sim Eu, eu sou Venom Não Ai meu deus do céu Eu, Venom Venom, você tá aí? Estou Ai, o que que aconteceu comigo? Por que que você fez aquilo? Eu fiquei todo preto, cara Eu não entendi nada Aquela é a minha forma quando eu domino seu corpo por inteiro Ai Você disse que éramos nós Não, não, não Você falou que eram nós dois que ficavam Mas Quando eu me transformei eu senti que Eu senti que Ficou muito pouco de mim Ficou muito mais de você do que de mim Eu não quero isso Por favor Sai de mim, por favor Você tem muito a aprender ainda, Brick O poder vai sucumbir à verdade E você E você vai aprender a dominar os seus poderes Nós vamos trabalhar muito bem juntos Eu sinto isso Agora nós precisamos descansar Amanhã Amanhã é o lindo dia Ah Ai meu deus Tá, eu vou dormir porque amanhã eu tenho aula Ai não Eu acabei de lembrar que eu esqueci a minha câmera lá no meteoro E agora Já deve tá cheio de policiais lá Ai, eu tô ferrado Eu tô ferrado, cara Se eu for descoberto Eles vão Se eles descobrirem que tem um verão na minha cabeça Eles vão Eles vão Eles vão me matar Quanto a isso Pode ficar tranquilo Eles não vão conseguir encostar um verão em nós Posso te garantir Ah, tá bom Ah, quer saber eu vou dormir porque isso é muita loucura pra um dia só Ai, ai Ai, ai Ai, caraca Uh Tá bom Eu tenho que ir pra escola Já tá tudo na minha mochila Já tá meu celular aqui Já tá tudo tranquilaço Ah, hoje eu só vou gastar na aula Pra falar a verdade Eu não tô nem afim de ir pra aula Quer saber? Acho que eu vou Acho que eu vou faltar aula hoje e ir lá pro Pra aquele lugarzinho maneiro Ai, ai Nossa senhora Eu tô me sentindo muito bem Que sonho maluco que eu tive, hein Ai, ai Está evaporado, Blink Ah Eu achei que isso tinha sido um sonho Venom Ah, continue andando Não pare por causa de mim Ah, tá Eu tô Tô andando aqui Ah, eu não tô afim de ir pra escola Não Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou lá pra aquele Lugarzinho mágico Isso Aí sim Ai, caraca Aquele valentão Liljumpters Oi Oi, Lil E aí, mano Beleza? E aí, beleza? Eu não Não sinto boas energias desse moleque Calma, Venom Calma Tá falando com quem, doido? Ah, com ninguém não, cara Tá falando sozinho, é doidão? Não Que isso, cara Ah Tá com amigo imaginário, né? Que amigo imaginário? Ah, eu não gostei desse moleque Que tal eu derrotar você Ele, matando ele Arrancando seu coração? Calma, Venom Calma, cara Você tem que aprender esse controle Ei, seu bosta Olha lá, galera Olha lá Ai, ai Opa, deixei cair dinheiro aqui Olha lá, galera Ele tá falando sozinho Tá falando Caralho Calma, Venom Calma, Venom Calma O moleque O moleque tá imitando aquele mesmo Cara, por que você é tão babaca, hein? Ué Eu tô falando sozinho por acaso Toma aqui Pega dinheiro Vai se tratar, vai Vai, calma, vai Posso tratar Não preciso de dinheiro não Não preciso de dinheiro não, moleque Tá doidão O que é esse prr? Parece um corvo Olha lá Falou que eu sou um corvo, Jug Vai deixar, Jug Vingança Ele sempre diz o osso E faz inteira Vamos acabar com esse moleque Ai, ai E esse seu cabelo, hein? Seu babaco otário Por que você pinta ele Por que você pinta ele Metade de rosa E metade de 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 amarelo É que as minas piram Ai, se elas não queriam você Eu vou fazer o que? Ai, ai As minas piram, né? É Vou te mostrar o que as minas piram Ai, ai Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é pra você Isso aqui é pra você O que é isso? Pega aqui O que é isso, véi? Ai, ó É LIM, parceiro Ó, ó LIM? É, LIM Gosta não? Não gosto de LIM não, véi É muito bom Você Você tá precisando Falando sozinho, babaca Olha lá, galera Olha lá, ó Olha lá, ó Ah, não me chama de babaca O cara O cara Para Para Que que é isso? Toma! Ai, socorro Ai, é Peraí, peraí Tá doidão Parceiro, você tá doido Você ficou doidão, né? Você ficou doidão Ah, eu sempre te adiei Peraí, você sempre te adiei Peraí, você tá gritando por quê? Assim que é bom Vamos matar ele Eu vou te dar uma mãozinha Ah, ah Ah, não O que que eu fiz? O que que eu fiz? Isso Era isso que nós deveríamos fazer Não, 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 não Ah, o que que eu virei? O que que eu Ai, meu Deus O que que eu virei? O que que eu me Isso Você fez o que deveria, Brick Não precisa ficar assim Ah, não, 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 não Eu não podia ter feito isso Olha, Venom Se você quer que isso dê certo A gente A gente só pode machucar gente do mal Gente do bem A gente não pode machucar Mas Ele não era do bem Ele era Do mal Não, Venom Você não entende Não é porque Ele praticava bullying Não é porque ele era Um babaca Que ele era do mal Pessoas do mal Pessoas Pessoas que faziam mal Para as outras Ah São pessoas que Tipo Bandido Ladrão Assassino Esse tipo de gente A gente pode machucar Agora A gente não pode machucar Gente do bem Entende? Ah, na verdade Eu não entendo Nós somos muito poderosos Para esconder Tanto poder Nós podemos machucar Quem nós quisermos Ah, não é assim que funciona Não é assim que a banda toca Eu não quero acabar sendo preso aí, cara Tá me entendendo? Eu não quero acabar sendo preso Eu sinto que Eu sinto que eu tô mudando Sabe? Você tá me mudando, Venom E eu não pedi por isso Foi pura sorte Ou azar Sei lá Eu ter encostado naquele Naquele meteoro E você ter entrado dentro de mim Entende? Ah, se você quer que isso dê certo A gente vai ter que entrar em acordo A gente vai ter que A gente vai ter que concordar Um com o outro Porque eu não vou aceitar Machucar Ih, ó Já tá cheio de ambulância ali, velho Seja lá quem tenha feito isso Ele é muito poderoso E deve ser metido Ah, e tem policiais ali também Ah, eu não tô acreditando nisso Eu tô bem Eu tô bem encrencado Venom, olha No nosso mundo No planeta Terra No mundo dos humanos A gente, caraca A gente tem leis A gente tem regras A gente não pode sair matando Quem a gente quiser Na minha perspectiva Nós podemos matar Quem nós quisermos Ah, ah Não é assim que a banda toca não, cara Eu vou ter que matar a aula Porque se eu chegar lá na Tá cheio de policial E ambulância em frente à escola Se eu chegar lá agora Eles vão Eles vão Eles vão fazer várias perguntas E eu tô encrencado Ah, Venom Venom Olha só o que você tá fazendo Com a minha vida Você tá acabando com tudo Que eu tenho Não Você E eu Somos muito poderosos Para nos preocuparmos Com essas coisas bobas Ah Essas coisas bobas São o que me mantém vivo Ah Olha Eu não sei como é que aconteceu aquilo Mas eu senti que quando você Dominou meu corpo Quando eu me transformei No verdadeiro Venom Eu fiquei muito mais forte Eu tava sentindo os meus músculos Pularem pra fora do meu corpo E eu tava muito mais Muito Muito diferente E E Venom Você sabe se tem como eu 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 controlar esse Esse poder Entre aspas De me transformar em Venom Totalmente Ou Ou só você pode dominar o meu corpo E me controlar Mesmo Mesmo quando eu não quero Ah É uma mistura Dos dois Garoto Tem como você Dominar as suas habilidades De simbionte Mas pra isso Você vai precisar De muito treino E de Muito tempo De Venom Para que você Possa controlar Quando tiver Um corpo Dominado pelo simbionte Entende? Ah Entendo Mas Por que você se refere A você mesmo Como outra coisa? Eu na verdade Sou várias coisas Sou um alienígena simbionte Mas Eu sou um parasita Eu preciso de você Para sobreviver Então Nós somos uma coisa só Você não está me aceitando Quando você me aceitar Você vai poder controlar Controlar o poder simbiótico De uma maneira extraordinária E nós nos tornaremos O verdadeiro Venom Nós ficaremos muito mais fortes E mais poderosos Ah Tá Mas Eu quero aprender Eu 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 Vou ter que te aceitar Eu 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 aceito Eu aceito Eu aceito O Venom Dentro de mim Eu aceito Viver Com Com você Dentro de mim Eu quero Eu quero Eu quero aprender A controlar Esse poder Eu quero aprender A A virar o Venom Quando eu quiser E E ajudar as pessoas Que nem o Homem-Aranha Faz lá em Nova York Eu posso fazer aqui Homem-Aranha? Ah Eu não sei quem é esse Tá Mas você não precisa saber quem é Ele mora em outra cidade E E eu nem sei quem é E tal E E é isso aí Mas Olha Eu quero ser um super-herói Eu quero ajudar as pessoas E não machucar Que nem você fez com o Com o Liu Lá na escola Olha Olha Eu sei que ele era bem Bem babaca Mas A gente não pode machucar as pessoas Assim, cara Parece que quando eu tô com você A raiva A raiva A raiva Se apodera de mim Mais do que qualquer coisa Eu fico com muita raiva Sim Você tem que aprender a controlar Controlar os seus instintos E Consequentemente Controlar essa raiva Ah Tá bom Eu 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 quero controlar essa raiva Eu quero virar o Venom Eu Isso cansa demais Agora Nós somos do bem Para as pessoas Nós somos os seres mais poderosos Podemos fazer o que nós quisermos E eu sinto como se Isso Isso é bom demais Hahahaha Ah Ah Venom Onde a gente Onde a gente tá Ué Ah Você deve ter tido Um lapso de memória Hã Lapso de memória O que aconteceu O que aconteceu Enquanto eu tava fora Nada muito convincente Nós Nós temos Umas balançadas Pelos prédios da cidade E Derrotamos Um bandido Na verdade Nós Acabamos Com a vida dele Vê Não A gente não mata pessoas Olha Não é legal A gente matar Ah Ah Quer saber Ninguém é perfeito A gente A gente Pode não ser um super herói Mas pelo menos A gente vai Ajudar pessoas O bandido Literalmente Ele fez Ele fez coisas erradas Então ele Ele mereceu isso É E eu Arantei a cabeça dele fora E depois eu comi Mastigando com meus dentes Ah Tá 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 bom Não precisa descrever É Assim com tanta Com tanta Perfeição A cena Porque é meio nojento Isso Mas Tá bom Isso é muito legal Como é que a gente Subiu aqui em cima E Venom Eu não sabia que eu podia ter esses lapsos de memória Por que que Por que que eu não lembro de nada Ah Daqui a pouco você se acostuma Deve ser algum efeito colateral Com o seu organismo Eu ainda não estou adaptado 100% com A sua mente Mas em breve nós estaremos 100% sincronizados E nada vai poder impedir A fúria de Venom Pela cidade Ai ai Eu adorei isso cara Mas e o meu sonho de ser De ser repórter Será que eu vou ter que jogar tudo Tudo que eu Venho trabalhando até hoje Fora Eu vou ter que substituir O meu sonho Ah Eu não sei Eu não sei se isso vai valer a pena Eu não estou Com 100% Ah É isso aí garoto E nós vamos poder Fazer o que a gente quiser Que barulho foi esse Ah Eu também não sei Carnificina Agora todos vão ver A minha fúria Eu irei dominar Este mundo Eu Carnificina Eu trabalho Sozinho Que é você Me solta Canificina A gente vai ter que ir pra lá Ai meu Deus Venom Venom O que que aconteceu Eu estou cansado Fiquei muito tempo ativo Eu preciso descansar um pouco Essa está com você garoto Ah Venom Quando eu mais preciso de você Você não aparece cara Ai caramba Que estranho isso cara Eu achei que você não se cansava Você é um alienígena Super poderoso velho Ah como assim você se cansa Como é que eu vou Enfrentar essa coisa Esse Esse tal Carnificina Quem é Carnificina cara Eu preciso de você Eu vou precisar da sua ajuda Ah Garoto Só vá até lá Siga o sol Eu acho que ele vem do meteoro Eu sinto alguma coisa de lá Eu 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 consigo sentir alguma coisa Ai É o Carnificina com certeza Ai Carnificina Carnificina Eu não sei quem é esse cara Olha me explique direitinho Quem é esse cara Eu vou precisar da sua ajuda Venom olha Eu estou com medo Cara e se eu for lá e E E ele aparecer Esse tal Carnificina E me matar O que que eu vou fazer Você não vai morrer Pode acreditar em mim Eu preciso descansar por um pouco Fiquei muito tempo Como Venom Por enquanto Você ainda está aprendendo Nós ainda estamos nos adaptando Ah Tá bom Tá Eu vou Eu vou subir por aqui então Eu não lembro direito o caminho Mas Eu acho que era por aqui mesmo Beleza Tá Isso Siga o sol Eu não sei Ele está Ele está em conflito Ele deve Ele deve estar procurando um hospedeiro Alguma coisa do tipo Nós precisamos chegar lá rápido Carnificina Não consegue se controlar Ele é bem menos evoluído do que eu Ele é agressivo E pode ser perigoso Em mãos erradas Ai caraca Você podia ter me avisado Isso antes Mas o que que ia adiantar Eu ter avisado antes Ah É verdade Eu não ia ter adiantado em nada Tá Mas Eu acho que eu lembro o caminho Beleza Ai caraca Tá Eu acho que eu estou chegando aqui Eita Prelo Eu não tinha visto isso aqui Olha isso Ai caramba O que que é isso Ah Realmente Essa é a cápsula Do carnificina Ai caraca Ah Venom 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 Eu precisaria muito de você agora Cara Olha Tá cheio de sangue por aqui Eu acho que alguém Alguém deve ter vindo aqui E mexido nisso Olha Tá cheio de cone Sangue Ai meu Deus Ei Ei moço Ei Ei você aí Ai quem fez isso Quem fez isso Ei moço Acorda Oi Oi Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Ele matou muita gente Ele está descontrolado Ele já era descontrolado antes Agora que nós caímos aqui no planeta terra Ele ainda está E deve estar pior ainda Ele deve ter conseguido seu hospedeiro E deve estar tentando dominá-lo para o mal Ai caramba Tá Ai Venom Isso é tudo muito Muito bizarro Mas tem um ponto positivo Ele matou eles Antes deles pegarem a minha câmera E levarem para fazer o teste de DNA Assim Assim eles não pegaram as minhas digitais E eu E eu não vou ser pego É Tem um ponto bom nisso Mas olha cara Tá todo mundo morto Quem são essas pessoas afinal Será que é um pessoal do governo Iniciativa privada Fundação Vida São os cientistas da Fundação Vida São os cientistas da Fundação Vida Ah eles devem estar Eles devem ter Ter chamado os cientistas para vir aqui E ver o que é isso Ai será que Será que tem um resto de De simbiontes aqui Ai ferrou Se eles tiverem pego mais simbiontes Eles vão Eles vão transformar os simbiontes em armas Eles vão fazer um exército de simbiontes Venom A gente não pode deixar a Fundação Vida Dominar O Dominar A vocês Nós não somos facilmente dominados Eu sei disso cara Mas olha Olha isso Olha o que que eles Olha o que que o Carnificina fez Devem ter Outros simbiontes Mais perigosos ainda E E eles devem estar espalhados por aí Isso se a Fundação Vida não pegou Porque Eu lembro que tinha mais desse Desse material preto aqui Eles devem ter pego Um pouco E levado lá pra Lá pra empresa deles Eles devem estar estudando esse material E E em breve Eu tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa de errada com isso A Fundação Vida não tem um histórico bom Eles Eles vivem querendo fazer armas Tá Mas olha A gente tem que focar no Ah Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ah Venom Olha Seria uma excelente hora pra você Pra você me ajudar Ai Canificina Onde será que ele tá? Ai caraca Tá Tá Olha Que doideira cara Que doideira Tá Venom Eu vou precisar da sua ajuda Eu vou Eu vou usar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou virar o Venom Eu preciso de você Venom por favor Venom me ajuda Vamos tentar de novo Eu quero Você quer Nós vamos conseguir Vai Agora sim Eu consigo Eu sinto que ele está por aqui Ele está por perto Mas eu não sei onde Eu não sei onde ele está Carnificina Apareça Carnificina Você achou o mesmo Que podia escapar de mim Venom Você me persegue até nos piores momentos Ah Venom 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 Ele Olha o que ele fez com essas pessoas A gente vai ter que derrotar ele Ah Você Você não vai chegar a lugar nenhum Matando esses pobres seres humanos Ah Eu fiquei sabendo que você já fez seu trabalhinho aqui na terra Matando aqueles garotos Ou você pensa Que eu não consigo sentir o cheiro De humanidade Ah garoto Eu sinto muito sangue em suas mãos Você está se tornando eu Não Não estou Eu Nós somos Venom Nós somos Nós juntos vamos fazer o bem Já que nós se perdemos do nosso planeta carnificina Se você quiser você pode se juntar a nós Mas Se você quer fazer o mal Eu não posso Eu não vou te ajudar Eu vou Eu vou ter que te impedir Você Você não é assim carnificina Você não foi criado para isso Ah garoto Eu consigo sentir o seu cheiro Eu vou matar você da lixa Eu vou matar a lixa Não Sai daqui Me tira daqui Por favor me tira daqui Sabe que eu não vou fazer com você Não Sai 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 Não Não Eu me despedir Me despedir Deixa Não Carnificina Você nunca vai conseguir dominar esse corpo Você não tem características simbióticas suficientes para dominar alguém Sem que ele queira Nós somos mais parecidos do que você peça carnificina ...MÃO SE ACHE Poder controlar as pessoas Estamos parasitas Não Controladores de mentes EU Não Não vou desejar que vocês passei Minha Pode ser Talvez Eu não Acabou você Você, você não, você não pode Sai, solte ele, solte ele da minha vizinha Eu quero, eu quero muito, eu quero muito Não, ele já está se cumprindo a minha cara Não, 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 solta a minha vizinha Me solta, Venom, Venom, só é a fraqueza dele Nós não temos fraquezas, pelo menos no nosso mundo nós não temos Talvez aqui, talvez aqui, mas lá não Toma, toma Nós temos fraquezas, Venom A gente vai ter que arranjar algum jeito de matar ele Volta aqui, carnificina Você nunca me pegará, Venom Carnificina, solta esse humano, carnificina Você não mande mim Você também não pode controlar o ser humano Você Ah, eu posso Ah, eu vou te pegar Carnificina Só se você me achar primeiro Opa Não pode mandar nele Você não pode controlar ele, carnificina Ah, ele pode sim Não pode mandar, eu vou acabar com você Você está ficando fraco Não, solta ele Solta ele Se você quiser Resolva comigo Ah, onde o Homem-Aranha está fazendo umas horas dessas? O que ele está fazendo? Era para ele estar ajudando a gente Ah, às vezes o Zeroth É um dado, todos os vilões Ah, é verdade, mas vamos Mas nós Somos Vilões Eu não sou um vilão Você sempre será Lembra dessa história? Ah, eu sou do mal Ah, ah, ah Você sempre foi Sempre será Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Patético Eu não vou aguentar mais, Prince Ah, ah, ah Ah, 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 ah A história, garoto Começa hoje Ah, ah, ah Carnificina Ele é muito forte Venom Eu falei garoto Ele pode ser perigoso Mas cara Eu não sabia que ele podia ser tão perigoso assim Ele destruiu a gente Praticamente A gente estava lutando até ali Até ali em cima estava tudo tranquilo Mas depois de um tempo A gente começou a levar muita por doada Ai cara Eu não achei que ele era tão forte assim Pois é garoto Ele é mais forte do que pensa Ele está dominando o corpo Daquele ser humano Que inclusive nós precisamos saber Quem é para tentar ajudá-lo Ele deve estar sofrendo muito Lá dentro Ah Venom Eu não estou entendendo mais você Cara Antes você era do mal Eu estava querendo que eu Te ajudasse a ser do mal E agora você já está querendo ajudar uma pessoa Ah Eu estou me adaptando a você Com isso As nossas mentes ficam interligadas Ih está fechado Ah eu acho que nem é por aqui o caminho Tá bom Venom Mas Ah cara Isso está meio confuso A gente precisa A gente precisa solucionar esse problema Tá Me fala um pouco mais sobre o seu planeta De onde você vem E por que que Vocês caíram aqui logo no planeta terra Foi sorte Ou foi um acidente Ou sei lá Eu não estou entendendo nada Eu quero Eu quero que as coisas fiquem mais esclarecidas Tá beleza Olha só Venom Eu preciso Eu preciso que você me explique direito O que está acontecendo Cara Porque eu não estou entendendo Ah garoto Você quer saber coisas demais E isso não é importante Agora Nós devemos focar em derrotar Carnificina Antes que ele machuque mais pessoas Ah tá bom Eu concordo Mas olha A gente vai ter que ir pra casa rapidão Porque daqui a pouco já Já vai estar na hora de ir pra escola Ah Deixa eu ver que horas são É São 4 horas da manhã Eu tenho aula às 7 horas Então tipo Basicamente A gente tem que ir pra casa Tá Eu não vou pra casa de avião Ah Tá Eu acho que o caminho é por lá mesmo Tá bom Venom Então eu vou pra casa E é isso aí Ai caramba Já são 6 e meia Eu tô muito atrasado Eu vou ter que pegar as coisas E ir correndo pra escola Senão eu vou perder a aula Ai caraca Ai eu não entendo Por que a aula é tão importante pra você Ai se eu não estudar Eu tô ferrado Eu não vou ter um bom futuro E eu não vou poder ser jornalista Ai ai beleza Já tá tudo arrumado E agora eu vou correndo pra aula Senão eu vou perder a primeira aula Que é a aula de português A aula de português é muito importante Ai beleza Tá Beleza Tô indo lá pra minha escola Ufa Cheguei Nossa Nossa Cheguei em cima da hora Eu vou correndo Ai ai Acabou a aula Nossa Isso foi muito chato Ah Viu não para de palhaçada Cara Até que eu achei a aula de hoje legal Normalmente é meio chatinho mesmo Mas a gente tem que estudar né Fazer o que Ai ai Agora eu vou chegar na minha casa Vou dar mais uma estudada E é isso aí Quando que nós vamos ter ação Ah A vida não é sempre assim né cara Eita O que que tem Tem alguma coisa aqui Bem quente Tá Enfim Deve ter sido algum maníaco Maluco que colocou isso ali Ai ai Tá Mas eu vou Vou pra casa Porque agora tá bem de boa Ai ai Beleza Vai maluco Passa 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 É a boa de arma pra lá O que que vocês estão fazendo com a Com o cara Ei cara Tudo tá bem Garoto me ajuda Garoto me ajuda Pelo amor de Deus Garoto Ai eles querem me pegar Eu vou te ajudar É melhor você sair daqui É melhor você sair daqui Se não O negócio vai esquentar pro teu lado Vaza Ah vai esquentar pro meu lado é UAAA 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 Cara Cara Você precisa de ajuda É É Socorro Socorro Quem é você Eu tô com medo Eu tô com medo Não Pega minha moto e vai embora Pega minha moto e vai embora UAAA UAAA Não Eu não vou pegar sua moto A moto é sua Eu vou te tirar daqui Vem comigo Vem comigo Sai daqui Tá bom Tá bom Vem comigo E depois eu vou ter que Eu tenho que Graças a Deus Você aparece sempre Vem 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 Fica aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Olha Liga pra polícia Vai ligando pra polícia E E Fica inseguro Não vai mais pra lá Sai correndo pra lá Vai Vai Tá bom Deixa eu ver Ai meu Deus do céu Que medo Ai minha vida Tá uma loucura Ai meu Deus Meu Deus Acorda Acorda Levanta Ai meu Deus Se ferrou Se ferrou Se ferrou Tchau pra você Maluca Vou ter que fugir daqui Aquele monstro Agora vou ter que Ah Ah Onde Onde Tá o outro Ah Mulher Cadê o outro Ai Que porcaria Ele tá Onde Ah Onde Pegar Ah Socorro Socorro Meu Deus Corre 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 Ah Venom Não tem como Se escorrer Mais rápido Socorro Não enqueça Não enqueça Porcaria Não enqueça Nossa Foi difícil Mas Eu Eu te peguei Quem mandou você 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 queria assaltar o cara Seu bandidinho de bosta Eu vou ligar pra polícia Ah Ah Me entregue a sua arma Antes que seja tarde Senão eu acabo com a sua vida Não faz nada comigo Não Pode Pode levar a moto Pode levar a moto Não Venom Pode levar a moto Pode levar a moto Por favor Não me mata Por favor Não me mata Vou ter que devolver essa moto pro dono Me dá o documento Ah 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 Toma tudo Só não me mata Só não me mata Ah 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 Minha perna O que é de novo Ah Não 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 Ah 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 Quero ver você levantar agora Ah Olha Essa moto até que anda bem Bem rápido Ah Onde já é que ele tá Ah Ai 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 Não 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 Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz A sua moto Você 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 tava meio paralisado ali atrás Você Coberou a minha moto Eu cooperei Eu não acredito que eu achei que aqueles bandidos iam me matar Daí você apareceu Eu achei que eu ia morrer também Mas Obrigado por me salvar Mas a sua moto A sua moto tá meio guisada Por isso que eu consegui pegar o bandido Ela 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 tá com um probleminha Ela tá meio velha É Pode levar pra você Como prêmio de você poder salvar minha vida Porque eu tenho certeza que aqueles ladrões iam me matar Ah Também Tenho certeza que eles iam te matar Ainda bem que eu consegui matar eles primeiro Pode pegar os documentos dela E levá-la pra você Você tem certeza disso? Sim Sim Olha Já tava meio velha mesmo Eu não consigo Eu não consigo Pegar presentes assim não Pode porra de ficar Combinado com a sua cor Tá bom então Obrigado Sai correndo Voza Voza Sai correndo Ai ai Nossa ganhamos uma moto Que maneiro Caraca Que moto maneira Eu adorei Ah beleza Agora eu vou voltar pra minha casa E é isso aí Eu consegui ganhar uma moto E eu salvei a primeira pessoa Nossa isso foi muito legal É não existe mesmo sensação melhor do que a de salvar alguém Eu dei a vida de novo pra aquele cara É do meu jeito Mas dei Ah Ai caraca Tá Ai ai Olha que porra do sol lindo E eu em frente à escola Com a minha nova motoca Nossa essa moto é muito maneira Eu vou chegar em casa Vou dar uma melhorada nela lá na garagem E Ah é verdade Eu não tenho garagem É Ah tá Eu vou dar uma Uma ajustada nela lá no quintal mesmo Porque eu vi que Quando eu tava correndo atrás do cara Eu não fui muito rápido Nós ainda não somos tão rápidos Mas com o tempo A gente vai melhorando a nossa coordenação motora Ah então beleza Tá Eu espero que a polícia tenha Pego os bandidos né Eita O cara ainda tá ali Tá Eu vou ligar aqui pra polícia Quer saber Que aí eles vão Vão vir pegar ele Ai ai Agora eu vou lá pra minha casa Porque Eu vou dar uma ajustada na minha motoca Nova Nossa Ela anda pra caramba Ai ai Adorei Adorei Também que o cara foi gente boa E me deu a moto Também né Eu salvei a vida dele Então Vale a pena Ele me dar uma moto Por eu ter salvado a vida dele Ai ai Tá Já vou deixar ela ali Preparadinha Pra quando eu precisar sair Às pressas E eu ir Com a minha moto Tá Imagina eu ir pra escola Com a minha moto Nossa Isso vai ser muito legal Ai ai Tá E agora Vai começar A minha história Ah Mas tem uma coisa Que eu ainda não entendi Por que o carnificina Não me matou Ah Deve ter alguma coisa Por trás disso Não é possível Venom Ele Ele não ia deixar a gente viver Eu acho que ele podia ter matado A gente fácil lá É Eu também acho Mas Alguma coisa Deve ter acontecido Com ele Que Ele preferiu Não nos matar Ah É verdade Mas Ah Eu não Isso não faz sentido Eu não consigo conviver Com uma coisa Que não faz Menor sentido Ah Eu fico sempre com isso Encucando na minha cabeça E eu não consigo pensar Em outra coisa Ah Beleza Mas Venom Agora a gente tem que Começar a nossa missão Pra ser o herói A gente vai ter que Tá O que que os heróis fazem Assim que eles ganham seus poderes Ah Eles escutam Sinais de rádio Pra Ver o que que tá acontecendo Na cidade de crime E ajudar É É isso que a gente vai fazer Venom Vamos comprar um rádio Pra gente mudar a frequência E escutar a frequência Da polícia Assim a gente vai ter Todas as notícias da cidade Em primeira mão É E aí A gente vai poder salvar os crimes É verdade Tá Então eu vou lá Pra loja de eletrônicos Comprar esse rádio Cara Ai ai Beleza Eu acho que nessa loja aqui Eu vou encontrar o que eu preciso Ah Venom Olha Não fala na minha cabeça Senão eu vou acabar me confundindo Tá bom Tá bom Ah tá Opa Tudo bem Ah Bom dia garoto Bom dia É Então senhor Eu queria saber Se vocês vendem rádio Rádio Pra que você quer um rádio Que a cidade A gente nem mais fabrica rádio Não fabrica mais rádios Não Ué mas Eu precisava de um rádio moço Porque Olha É segredo Eu vou pegar o rádio E eu vou modificar ele Pra me escutar a frequência da polícia Tu é bandido é moleque Não 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 Eu não sou bandido Tá Não te interessa né moço Pra que que eu vou usar o rádio Mas Olha Eu precisava de um rádio É sério que não fabricam mais Não Mas eu posso Te vender esse Esse telefone aqui Tá vendo ele aqui Ele é muito antigo Ele consegue capturar frequências de rádios Até a tanasa É Ah Ele captura frequências de rádio Isso Mas Em quanta Em qual frequência Em quantos megahertz Você consegue ajustar ele no 9.8 hertz Aí você consegue pegar a frequência da polícia É De bandido De rádio Ok toque Tudo mais Ah Beleza Ah Essa loja de eletrônicos Tem várias coisas iradas Nossa Esse PC Gamer aqui é muito maneiro Tá Eu gostei Olha Uma jukebox Um notebook Da Apple Maneiro Tá Então Quanto é que tá esse telefone aí moço Ah Esse telefone tá meio poeira Peraí Olha Eu posso tá fazendo pra você Eu posso tá fazendo pra você Por Dez reais Dez reais Dez reais Tá bom Vou pegar aqui na minha mochila Ah beleza moço Eu peguei aqui o dinheiro Beleza Só vou arrumar ele aqui Vou arrumar ele na frequência certa Que pra você Peraí Frequência aqui Aí pronto Beleza Tá aqui garoto Toma aqui o dinheiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah Deixa eu contar aqui Peraí Deixa eu contar aqui Beleza Obrigado moço Quando eu precisar De algum aparelho eletrônico Pode garantir Que eu vou vir aqui Ah Tudo bem Volte sempre Ah Ah E tem garantia Tem Então Ele tá muito velho Ele já é usado Segunda mão Se quebrá-lo Vou ficar responsável Não Até porque eu te vender Por dez contos Ah Tá 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 bom Então Valeu senhor Obrigado Ai Ai Beleza Tá Agora eu tenho esse telefone Que vai poder Pegar Todos os sinais De rádio de polícia Ai Beleza Já vou voltar pra minha casa E É isso aí Já vou começar a escutar A frequência da polícia Ai Eu acho que eu deveria ter vindo de moto Porque eu achei que era perto Mas É bem longinho até Tá Mas vou pra casa Porque eu tô super ansioso Pra escutar a frequência desse rádio Ah Beleza Cheguei Ai Ai Olha só que motoca maneira Beleza Tá Sem mais delongas Vou botar esse telefone Em qualquer lugar aqui Ai Onde é que eu posso colocar Onde é que eu posso colocar Ah Tá Vou colocar aqui Beleza Tá Vou dar mais uma ajustada nele Tranquilo Ok Tá Já tá Já tá capturando As frequências Beleza Beleza Atenção Atenção viaturas da 13 com a Broadway Tem um monstro gigante vermelho Na ligação entre a 5ª e a 4ª avenida Ligada a Broadway Por favor Precisamos de reforços Ele está nos atacando Ai caraca O monstro vermelho É o Carnificina Ai Eu vou ter que ir correndo pra lá Vou ter que ir correndo pra lá Ainda bem que eu tenho essa moto agora Porque se eu dependesse de correr A gente tava ferrado Venom É verdade Nós vamos pegar o Carnificina agora Ai meu Deus Meu Deus Tomara que aquela Que ele chamado não seja real Ai caramba Que muita gente aqui Ai que que aconteceu Que que aconteceu Ei Ei policial Ei você tá bem Ai Ai vocês estão bem Vocês estão bem O que que aconteceu Carnificina O que que O que que você fez Por que que você tá fazendo isso Com essas pessoas Eles vieram me atacar Então Eu matei cada um deles E eu não ia deixar isso barato Garoto Eles não vieram te atacar Eles vieram se defender Você que tava atacando Eu não vou atacar Veja lá do meteoro Quando você chegou Você roubou o corpo De um humano E Eu não roubei nada Eu roubei Não Eu não roubei nada Ele me deu o corpo Ai carnicina Para com isso Solta esse humano Ele não te fez nada Você Por que você tá Fazendo isso tudo Com essas pessoas Eles Eles são inocentes Eles Eles são fracos Por que que você Por que que você quer Ser superior aos fracos Como mesmo você disse Eles são fracos E fracos não merecem a vida Garoto Garnicina Não faça isso Finalmente encontrei você De novo Não é mesmo Agora é minha vez De brincar um pouquinho Com você Eu vou te pedir Mesmo você sendo Quem você é Me solta Me solta Solta esse humano Solta ele Me salve Socorro Socorro A gente vai ter que ajudar ele Eu sei Mas lá você sabe Onde é Me ajuda Carnicina Para Para Não machuca mais ele Carnicina Não machuca mais ele Não machuca mais ele Não machuca mais ele Para por isso Carnicina Ai ai Pai Você não é assim Filho O que? Você Você é o pai dele Venom Depois a gente conversa Filho Olha Não faça isso Filho Não faça isso Não Não Pai Eu vou te matar Você não vai me matar Eu Se for necessário Vou acabar Com você Você não mataria um humano Não é mesmo? Você não mataria um humano Eu sou capaz de destruir O que for necessário Para salvar Ai não Aqui está Ai está quente Quente Vê Venom Minha fraqueza dele É o fogo Boa cara De boa observação Sai Sai A gente vai ter que derrotar ele Ele vai ter que levar ele para o fogo Ai 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 Pai 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 Para Pai 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 Ah Venom Ele é seu filho Por isso que ele não matou a gente Quando a gente estava no túnel Pai 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 O que? Pai Ah filho Não faça isso Filho Eu não quero acabar com você Filho Mas pai Tudo isso foi Pai Sai Sai Não Não Olha Pai Não Eu preciso Atrás dele Venom Vamos atrás dele Não Deixe-me Ai caraca Ai caraca O que que foi isso O que que foi isso Ele é seu filho Por isso que ele não matou a gente Ah garoto Tem muita coisa que você ainda não sabe Ai ai Vou voltar para casa Ah Daqui a pouco A ambulância vai vir buscar essas pessoas Ah Canificina Venom A gente tem muito para conversar Hein Ah Venom A gente tem muito para conversar Hein Ah É verdade Estamos muito cansados Depois dessa batalha Ah Nós não podemos passar em frente à escola Assim Ah Beleza Tá Nossa senhora Cara Eu estou com uma dor nas costas Depois dessa batalha Ah Olha Botaram um alugo na escola Ali em cima Eu não tinha visto Ai caramba Que doideira Cara Só comendo um frango agora Para dar aquela relaxada É Mas eu vou Vou para casa Porque Eu tenho que descansar E E você tem que me explicar direitinho Quem é Esse carnificina E por que que você não tinha me contado Que ele era o seu filho Ah Caruto Não era necessário Você saber disso Na verdade Eu nem ia falar para você Mas Você descobriu Ah Olha A gente é uma pessoa só Venom A gente não pode viver com segredos Sempre Tem algumas exceções Ah Mas como assim Eu achei que vocês não tinham filhos Eu achei que sei lá Era diferente O esquema de vocês Assim como qualquer outra espécie Nós nos reproduzimos Quando a nossa nave caiu na terra A carnificina ainda estava dentro dos ovos Quando a nave caiu Deve ter Acontecido alguma coisa Que fez carnificina nascer E consequentemente Se transformou nessa criatura Super agressiva Ele nasceu prematuramente E não controla direito Seus poderes Deve ter se acoplado A um ser humano Raivoso E sem nada a perder Deve ter se juntado A uma pessoa má Por isso Ele é mau O simbionte Absorve as propriedades Mais predominantes De cada pessoa Então Se ele se juntou Com uma pessoa má Ele vai virar mau Como eu me juntei com você Eu viro cada vez mais A sua personalidade Ah Eu entendi Então quer dizer que O homem em que o carnificina entrou Não é do bem Ele deve ser do mal Ele é agressivo E por isso que o carnificina Também é Exatamente garoto Mas o problema É que nós não sabemos Quem é o homem Por trás do carnificina Ah é verdade Venom Mas tem uma coisa Do nosso mundo Que você não conhece A internet É Tá A gente sabe que Aquelas pessoas Lá no meteoro Eram pessoas da fundação vida Certo? Certo Então Se eram pessoas da fundação vida É O carnificina Deve ser Alguma pessoa Da fundação vida Também É Mas quem pode ser Tem Tem tantas pessoas Que trabalham na fundação vida Ah Será que eu devo ir lá Ir lá pra ver Ah Já sei Eu posso ver na internet As pessoas da fundação vida Que desapareceram Dentre as que desapareceram A gente pode ver A pessoa que não encontraram o corpo É Porque se o carnificina Tá dentro da pessoa Eles não conseguiram A polícia A ambulância Não Eles não encontraram o corpo da pessoa E a pessoa Tá desaparecida Tá Então é só a gente ver Uma pessoa da fundação vida Que Tava trabalhando aquele dia E desapareceu Beleza Tá Pegar o notebook Tranquilo Tomara que eu consiga ver Mas antes disso Venom Eu tenho mais uma pergunta Ai garoto Você faz perguntas demais É Pois é Pois é Eu sou curioso Fazer o que É Seguinte Por que que O carnificina Saiu correndo Não é do feitio dele Saiu correndo Não é verdade Quero dizer Na última vez Digamos que ele saiu Mas é porque Ele não queria matar a gente Já que você era o filho O pai dele Quero dizer Mas Dessa vez Não teve nenhum motivo Ele simplesmente levantou E saiu correndo Ah Eu sei por que Era Ele ainda não está Se adaptando Ao ser humano Ou seja Ele E o simbionte Não estão sincronizados Por exemplo Eu e você Estamos nos adaptando E cada vez mais Estamos nos tornando Mais fortes E adquirindo mais poderes Já ele Não O ser humano Dentro dele Sente uma imensa vontade De sair de dentro E ele não quer Que o simbionte Permaneça nele E por isso Eles não conseguem Ter sincronia total Assim O corpo do ser humano Está Rejeitando o simbionte Isso pode causar Maiores transtornos Podendo deixar o carnificina Ainda mais agressivo E com mais raiva Ah Entendi O simbionte O O ser humano A pessoa por trás Do carnificina Seja lá quem ela for Não quer que o carnificina Esteja lá Ele está rejeitando O simbionte Então Ai caraca Entendi Entendi Tá agora Eu vou pesquisar aqui Quem é o desaparecido Ai beleza Venom Eu encontrei aqui No G1 Ai um grupo De cientistas E policiais E seguranças Da fundação vida Foi De encontro Ao meteoro Naquela noite Porém Todos eles morreram 21 pessoas Morreram Ai caramba Tá 21 morreram E um está desaparecido O desaparecido É o diretor Kletos Kassad Ah beleza Então O carnificina Tem que ser Esse Kletos Kassad Só pode ser Venom Tá Agora eu vou entrar Em outro site Pra ver se eu Consigo Ver a história Desse Kletos Kassad Olha Ele era o diretor Da fundação vida Kletos Kassad Era um psicopata Que quando era criança Empurrou sua avó Da escada E foi para um orfanato Em que sofria Muito bullying Tacou fogo No orfanato E devido a sua conduta Foi preso Ai caraca O cara é casca grossa Na prisão Ele estudou muito Sobre parasitas Ai eu não acredito Nisso Nossa Então isso tudo Faz muito sentido Ele estudou parasitas E agora Ele está sendo Consumido por um Tá Ai depois dele sair Da prisão A única empresa Que aceitou ele Foi a fundação vida Ai beleza Tá Então o cara Era um psicopata Mas como é que uma empresa De cientistas Vai aceitar um ex-psicopata Que botou fogo Num orfanato E empurrou Sua avó da escada Ai a fundação vida Tem alguma coisa Por trás Dessa fundação vida Tá A gente vai ter que pesquisar Mais a fundo Sobre essa fundação Venom Mas isso a gente Deixa pra depois Primeiro a gente Vai ter que deter Esse tal de Kletos Caça de Tá mas Onde a gente vai Encontrar ele Porque todo vilão Tem um esconderijo Mas Muitas das vezes O herói não encontra O esconderijo Já sei A gente vai ter que armar Uma isca E ir atrás dele Ou não Ai eu não sei O que fazer A gente está bem Encrencado Venom É A gente está bem Encrencado mesmo Mas Pera aí Eu estou lembrando que A última frase Que ele me falou No dia do túnel Foi A história Começa hoje Ai será que isso tem Alguma coisa a ver Com Com a fundação vida Ai eu acho que É Pelo que eu tinha visto Aqui no computador É A história Começa hoje É É A A palavra Da fundação vida A A logo A logomarca Sei lá Aquela frase De cada empresa A história Começa hoje É a logo Da fundação vida Ai será que eles Estavam estudando Os simbiontes Venom É possível Garoto Mas Como eles iriam Estar nos estudando Sendo que A nossa nave Caiu A pouco tempo Ai eu sei lá Cara talvez Talvez eles tenham Pegado outra nave Em outro lugar do mundo Ou eles já estivessem Investigando a espécie De vocês De outro meteoro Que caiu em outra parte Do mundo Imagina só Talvez vocês Não tenham sido A primeira dessas Que caiu aqui No nosso planeta terra Talvez já tenham caído mais E eles já estejam Estudando esses simbiontes De uma forma errada E E a fundação vida Pode ser a principal Responsável Por isso Porque A fundação vida Ela Faz testes Com pessoas Beleza A história Começa hoje Ela faz testes Com pessoas Tem um psicopata Que trabalhava E era diretor Da empresa E É uma iniciativa Privada Por que que o governo Não foi lá Por que que A NASA Ou a CIA Não foi ver esse meteoro Por que que Foi uma fundação Privada Que foi lá ver Esse meteoro E não o governo Ah isso é muito estranho Cara Normalmente seria O governo Que iria lá ver Ah e se eles Estiverem Fazendo testes Juntando simbiontes Com pessoas Isso é uma possibilidade Eu não sei se eu Vou acertar Essa possibilidade Mas Se eles estiverem Fazendo isso Isso pode ser Muito perigoso Isso vai ser Mortal Pode ser o fim E a extinção Do seu mundo Se isso estiver acontecendo Ah é verdade É verdade Se você Se vocês Foram usados Pro mal Imagina um exército De simbiontes De pessoas Com simbiontes Isso pode ser Mortal Cara Eu tenho que impedir Eu tenho que impedir Eu tenho que investigar Mais sobre essa Fundação Vida Ah é isso que eu vou fazer Ah é nada Nada muito importante Que eu consegui achar Eu acho que o que a gente Vai ter que achar mesmo É o Carnificina Um problema de cada vez Né É Primeiro a gente Mata o Carnificina Acaba com a raça Daquele filho da mãe Tá E aí a gente tenta Tirar alguma informação Do Cletus Kassad Sobre a Fundação Vida E sobre os experimentos Que eles fazem Isso se eles estiverem Fazendo algum experimento E se a minha teoria Estiver certa né Ai tomara que Tomara que eu esteja errado Porque Isso pode ser muito perigoso Ai meu Deus do céu Ai eu tive uma ideia Eu posso me infiltrar Na Fundação Vida É É Eu posso me infiltrar Na Fundação Vida Com a minha câmera Eu posso me fingir De repórter E entrar lá Infiltrado É Camerazinha Eu vou te usar Eu vou usar você Pro bem Tá mas Como eu tinha dito A gente primeiro Vai ter que focar Em pegar o Carnificina Venom Tá beleza Então bora Arregaçar as mangas E ir atrás Desse Carnificina Vambora Ai ai É hoje que eu pego Esse Carnificina Ai beleza Eu não sei se eu vou de moto Ou se eu vou a pé Ai eu Eu vou de moto Eu tenho a moto Pra isso Ai Ainda bem que eu ganhei Essa moto Daquele cara Essa moto é muito legal Mas beleza Eu acho que eu vou dar Uma parada no parque Pra respirar um pouco E pensar mais um pouco Sobre onde o Carnificina Pode estar Porque eu não posso Simplesmente Chutar o lugar Onde ele vai estar Ou deduzir alguma coisa Tá Eu vou estacionar por aqui Beleza Ai tá cara Pra onde será Que o Carnificina foi Será que ele tem Um lugar secreto Onde ele fica Ou Ou será que ele fica Só andando pela cidade Ai eu não sei Vê não tem como você Sei lá Rastrear Onde o Carnificina tá Não tem como você Não sei Vocês são das mesmas espécies Né Então Tipo Eu não sei se é possível Você saber onde ele tá Por algum sinal infravermelho Ou Eu sei lá Você Você pode Localizar ele Ou isso não tem como Ah garoto Nós não temos O GPS Ah Não é isso que eu tô falando Você entendeu né Vê não sei lá As vezes vocês se comunicam Diferente E tem uma Um sistema de De saber onde o outro tá Não Nós não temos Esse sistema Que você disse Eu não consigo Identificar aonde está O meu filho Mas Eu acho que ele está Em algum lugar Bem frio Já que nós descobrimos Que sua fraqueza É o calor Ele deve gostar Bem de frio Ah é verdade Ah será que ele Será que ele tá Dentro d'água Ah eu acho que não No nosso planeta Nós não temos água Então Eu acho que não Ah tá Ah mas No planeta de vocês Vocês também não tem folhas E mesmo assim aqui A gente tá em cima da folha Venom A gente não pode deduzir Tudo assim né É verdade Mas Eu acho que dentro d'água Ele não estaria não Ah verdade Eu também acho que não Mas Venom Eu percebi que você deixou Ele fugir E eu não consegui Controlar a gente Pra gente ir lá atrás dele Eu queria muito Pegar ele Só que Eu não consegui Por causa de você 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 não Não quis pegar ele Você deixou ele fugir Eu quero saber Venom Até que ponto Os seus sentimentos Vão Vão Prejudicar a gente Na Na nossa busca Contra o Carnificina Garoto O significado De sentimento No nosso mundo É muito diferente Do de vocês Sentimentos lá São outra coisa Eu deixei ele fugir Mas Não foi por nada Sentimental Mas Sim porque Na nossa primeira batalha Ele nos deixou fugir Ele nos deu Uma segunda chance Então Eu decidi Dar uma pra ele também Mas da próxima vez Que nós o pegarmos Vai ser A briga Até alguém morrer Ah tá Entendi Então significa que Você teve piedade Da vida dele Porque ele teve piedade Da nossa vida Na primeira vez Olha só Verão Você tá Você tá virando do bem Parece Eu sei lá O que tá acontecendo Contigo Ah mas eu sinto vontade De pegar o Carnificina E destraçar ele todo Arrancando a cabeça dele Ah É Ah mas eu tenho que descobrir Rápido Onde ele tá Onde é que ele pode tá Ah eu preciso saber rápido Ah 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 Você Caramba Buzina Ah Deve ser alguma outra coisa Que aconteceu Eu vou Eu vou ver o que tá acontecendo Ou se o barulho vem da avenida central Eita Sai da frente galinha Parece que eu bato na galinha Mas beleza Vai da avenida central Esse barulho Ah beleza Eita Por que que tá um trânsito aqui Eu tô na contramão velho Ai Ainda bem Olha isso Tá Eu vou deixar a moto estacionada aqui Ah O que que tá acontecendo Por que que tá um trânsito desgranhento assim aqui Ei Acalm esses motoristas Ai Que doideira Que doideira Será que aconteceu alguma coisa Ah O que que é isso O que que é isso Eita Eu não lembro de ter nenhuma construção por aqui Ai 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 Tá bom Eu acho que as câmeras estão Tá focado Beleza Tá Vou ajeitar aqui Por aqui Ok Tranquilo Tá Seu Jordan Só concorda com tudo que eu falo E agradece Porque o governo fez essas casas sustentáveis Pra vocês mendigos Ah 3 2 1 E Ação Boa tarde Povo Então Eu estou aqui Nas novas casas sustentáveis Criadas pelo governo Para Sustentabilizar Os mendigos Da nossa linda E amada Cidade E Os mendigos Estão cada vez mais felizes Não é mesmo Sr. Derry É Olha a felicidade dele Então é a verdade É isso Ai Que doideira Olha isso Criaram umas casas diferentes Olha Ai Esse deve ser o projeto que o governo tinha proposto ano passado Nossa Até que enfim Um prefeito que faz alguma coisa pela cidade Caraca As casas sustentáveis Olha os mendigos Ai O cara está até rindo ali Ai Ai Beleza Eita Olha uma repórter Ai Eu tinha que ter traído a minha câmera Eu não acredito Será que ela Ela tem duas Ela pode me emprestar uma né Ei Moça O que que foi garoto Está atrapalhando a minha filmagem Desculpa Olha Eu sou repórter também E eu Eu queria Eu queria gravar aqui uma reportagem em frente a essas casas sustentáveis Só que eu esqueci a minha câmera Você tem duas Você pode me emprestar uma Não Eu não vou te emprestar não Porque a matéria é minha Seu otário O que A sua filha da mãe Tu tem duas mulher Olha Não custa nada Eu também emprestar uma É verdade Não custa nada Em emprestar uma pro menino Não interessa Tu acha que eu vou te emprestar a câmera Claro que não A matéria é minha Eu não vou Eu não vou te Te emprestar assim de mal beijada Eu quero a câmera agora Me dá essa câmera agora Eu não te Eu não estou te pedindo Eu estou mandando Me dá a câmera Ai eu não vou perder essa matéria Essa matéria é minha E não importa o que você faça Para tentar tirar ela de mim Eu boto a minha câmera Muito agressivo Olha Ai Eu tenho que aprender a controlar Os meus poderes Eu não posso ficar nervosinho Assim com qualquer coisa Só porque a mulher Não quis me emprestar A câmera Eu não posso sair Sair querendo Acabar com ela Ah Tenso Garoto Como eu disse Você tem que controlar a sua raiva Porque eu tento sempre te ajudar A ser raivoso E violento Então Se você ficar com raiva Eu simplesmente vou influenciar você A ter cada vez mais raiva Ah tá Tá Mas tem hora que é muito difícil controlar isso Cara Eu nunca sei se eu estou fazendo certo Ou se eu estou exagerando na dose Eu pareço Hulk Cara Eu não consigo controlar a minha raiva Olha isso O que é Que essa mulher está fazendo ali Que mulher doida Ela deve estar procurando alguma coisa Para fazer reportagem Que maluca É muita falta do que fazer mesmo Fica andando pela cidade Procurando reportagem Ai Eu tenho que voltar ativo Eu sou um repórter Eu não posso deixar de ser um repórter Só para virar o Venom toda hora E salvar Salvar o mundinho deles Ah garoto Você estava fazendo certo A culpa não é sua É mas agora eu começo a pensar Se realmente se eu ver Não é certo Porque Eu estava com muita vontade De matar aquela mulher Eu já matei pessoas Venom Você tem noção do que é isso? Eu matei o Lil O Lil Cara O cara O Valentão lá da escola E um monte de pessoas lá do pátio Eu matei elas Sem ter um porquê Concreto Eu só matei elas Porque eu estava com raiva delas Esse sangue ainda está nas minhas mãos E eu não superei isso ainda Ah garoto Passado é passado Nós somos poderosos E nós queremos mostrar o nosso poder ao mundo Você quer sempre me levar ao mau caminho Você parece que É uma É uma praga dentro de mim Você quer sempre que eu faça o mal Por incrível que pareça Por Você tem os seus pontos bons Eu fico com poderes Eu fico forte Eu fico Eu fico fera Mas Por outro lado Eu fico super agressivo E eu fico do mal Eu não sei se O preço O preço que eu tenho a pagar Vai valer a pena Ah 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 É o barulho do carnificina Ah Ah Olha isso O que é isso Uma caverna Ah Eu achei Ah Eu te achei Ah Beleza Esse aqui deve ser o esconderijo do carnificina Venom É realmente Deve ser O clima daqui É bem agradável A temperatura é bem baixa E úmido É São as condições preferidas da gente Ai caraca Olha isso O cara Além de ser um super assassino É um super cientista Nossa O que que O que que são esses Essas Esses antídotos Ai caraca Tem uma câmera aqui Ele deve filmar E fazer experimentos Com ele mesmo Ué Venom Todo esse tempo A gente tava achando Que o cleto escassa De não tava sabendo Que era o carnificina E tava querendo sair dele Mas agora Eu tô achando que Na verdade Todas aquelas vezes Que ele pediu Socorro E pediu pra tirar ele de lá Era tudo uma armação Pra gente achar Que ele tava dentro Do carnificina E não matar ele Ah garoto Se realmente ter sido isso Ele é mais esperto Do que pensamos Ai cara Eu tenho certeza Que é isso Ele se fingiu de inocente Pra gente não matar o carnificina Ele sabe muito bem Que ele é o carnificina Tanto que a gente viu Lá naquele site Que ele era um super assassino Psicopata Ele matou a própria avó Empurrando o da escada Tá Então Se Se ele sabia Esse tempo todo Ele tá Ele tá querendo evoluir Ele tá Ele tá se melhorando Olha só Projeto Sembionte Fundação Vida Ah tá O arquivo é confidencial Eu não consigo acessar Ai caraca Eu não sei o que fazer Pera Eu vou descer aqui O que que tem aqui embaixo Nossa Esse é o O covil mais clichê Que ele podia ter Uma caverna Eita caraca É lava Ah Mas isso não faz nenhum sentido Por que que ele ia ter um poço Um poço de lava Na própria caverna No próprio covil Sendo que o ponto fraco dele É temperaturas altas E fogo Ai caraca Caraca E as coisas não estão se encaixando Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô Eu tô Eu tô com muitas dúvidas Ah caroto Faz parte Agora nós devemos arranjar um jeito de Fazer alguma armadilha pra ele aqui dentro Ou Esperar até que ele apareça por aqui Pra gente pegar ele Ai eu Eu não sei se isso é uma boa ideia E se ele estiver Melhorando o simbionte E fazendo upgrades nele mesmo Com esses Com essas poções Eu me recuso a encostar nelas Porque pode ser bem perigoso Ah cara Esses caras são malucos Eu tenho muito o que descobrir O que que é essa fundação vida Que é com os simbiontes Ah Ai que barulho foi esse Que barulho foi esse Carnificina Aparece A gente não vai ter piedade de você agora Ai 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 Carnificina Carnificina Peraí Tu tá um pouco menor Longa história papai Carnificina 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 Eu vou te derrotar Você nunca vai vencer o seu filho pai Eu sou 10 vezes mais poderoso que você Eu não vou deixar que você machuque mais ninguém Nós pessoas desse mundo são muito mais fracas do que nós Nós não devemos usar as habilidades para o mal Os fracos Os fracos não merecem a vida Carnificina Carnificina Você não sabe o que você quer Você tá sendo consumido Kletos Eu sei quem você é Você tá sendo consumido pelo simbionte Eu sei Você não sabe Você nem sabe Eu sei que é bom Eu sei que é bom cara Mas você tem que ser mais forte do que isso Vença Vença o simbionte cara Sai disso Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu Nós Somos Carnificina Venão Venão Eu não sei se a gente Se a gente pode matar ele Porque eu não sei se o Kletos sabe que 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 ele é o Carnificina ou não Eu não sei se ele aceita o Carnificina ou não cara A gente viu ali os negócios ali em cima mas A gente não sabe Por via das dúvidas É melhor não pensar demais Tem um poço de lava ali do lado A gente vai ter que jogar ele ali dentro Carnificina Eu não vou deixar você machucar mais ninguém Mesmo que essa vida Seja terminada Eu não vou deixar você machucar mais ninguém Kletos Você Você não vai me vencer mais Se for necessário De qualquer forma Venão ele não é uma pessoa do bem A gente tem que acabar com ele Você nunca vai me vencer Você ainda Você ainda pode Você ainda pode Desistir desse seu plano Filho Me desculpe filho Me desculpe filho Você não vai me vencer mais A gente conseguiu A gente conseguiu A gente conseguiu A gente conseguiu A Venom a gente conseguiu Nós derrotamos o Carnificina Eu nem acredito que deu certo A gente conseguiu A gente conseguiu É É Garoto Mas Tem uma coisa estranha Foi Fácil demais O Carnificina Era muito mais poderoso Do que isso Principalmente Na mente Daquele Kletos Kassad Era pra ele ser mais agressivo E violento Eu senti que Ele estava Mais fraco Eu Eu não sei Mas Nós conseguimos Nós conseguimos E é isso que importa Ah é verdade Nossa foi muito cansativo Mal eu Mal eu conheci você Mal você se acoplou a mim E E o Carnificina já veio Caindo pra cima da gente Não deu nem uma semana de folga Pra mim conhecer os meus poderes E eu já tive que Que derrotar o meu primeiro vilão Haha Nossa Tá Eu consegui Eu não to nem acreditando nisso até agora Ai ai Mas beleza Agora Eu vou Tomar um Um banho de água do mar Vou pra praia Dar uma relaxada Porque Afinal Até um herói Tem que ser salvo Ou melhor Um anti-herói E ser salvo não Tem que descansar Tá O O trânsito ali Parece que não Não acabou ainda Mas daqui a pouco acaba Ai ai Agora eu vou dar uma relaxada Na praia Ai ai Beleza Tô chegando aqui na praia Pra dar aquela relaxada Ai Olha só que paisagem linda Ai Eu ainda Acho que eu deveria ter ido lá Pegar minha moto Mas Tá Deixa ela lá E depois que eu não estiver voltando pra casa Eu pego ela É bom É bom andar um pouco né Pra dar uma relaxada Ai ai Olha o mar Tá lindo esse dia Vou ficar aqui Pegando um solzinho Ai ai Nossa essa praia é muito linda cara Eu tenho vontade de ficar aqui pra sempre Ai ai Que beleza Que beleza Mas tá bem vazio aqui né É Nossa mas De eu ter derrotado o carnificina O meu primeiro vilão Isso foi Isso foi muito legal E assim Foi meio aterrorizante pra falar a verdade Mas É Você tem razão Venom Até que foi fácil Parece que foi mais fácil do que no dia que a gente brigou com ele lá no No Meteoro Eu sei logo o que aconteceu É garoto Ele estava menor Ele estava menor Eu não sei o que aconteceu Eu espero que o Kletos Kassad não tenha usado nenhuma habilidade extra Pra Sei lá Fazer algo É Eu também espero que não Porque Não 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 Eu não quero mais pensar nisso A gente conseguiu derrotar o carnificina E é isso Pronto acabou Agora Eu tenho que aproveitar e treinar A seu Venom Ou Ou não Eu estou muito indeciso sobre Se eu uso os meus poderes Ou se eu não uso Porque eu estou percebendo que estou ficando muito agressivo Eu Apesar de eu não demonstrar isso De eu demonstrar só de vez em quando Que nem lá Lá na mulher Eu extinguei ela de uns palavrões muito 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 ruins E Eu não sou de falar palavrão Então Eu acho que Eu tenho que tomar cuidado Porque eu posso acabar falando alguma coisa na hora errada Ou fazendo uma besteira Que nem eu fiz lá com os Com os valentões da escola Ai Eu não superei aquilo ainda É muito complicado É uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer com alguém Venom Você não entende A morte no seu mundo deve ser uma coisa normal Mas aqui não é A gente tem direito A gente tem humanidade Ah Ah Caruto Você deve se acostumar a matar Nós Juntos Mataremos muito ainda Mas Seguindo sempre a sua liderança Nós fazemos E faremos sempre o bem Ai Ai Eu ainda estou indeciso se eu Se eu continuo com 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 esse simbionte Mas Eu não sei se tem como eu tirar você de mim Eu não sei Ah Pra onde eu vou Se eu devo ir no hospital Ou se eu devo ir Ir pra algum outro lugar Eu sei lá E eu sinto que tem Uma briga dentro de mim Eu sinto que eu Tem horas que eu Eu fico meio Passando mal Eu sei lá As vezes eu sinto que Não tem só Só o Venom dentro de mim Que Que tem algo mais Ai Eu não sei Eu não sei se eu estou vendo coisas Ou sei lá É mas Agora eu acho melhor eu relaxar Nessa praia Porque daqui a pouco Chega meio dia E enche de gente Aqui nessa praia Principalmente Porque ela é bem pequenininha Ai ai Tá Eu vou dar mais uma curtida aqui E pegar um solzinho Ai ai Nossa senhora Eu estou tão mais tranquilo agora Que tá tudo resolvido Olha Ela tá olhando pra mim Olha Ela é bem gata até Olha só Por isso que eu gosto de vir na praia Cara é um paraíso Olha quanta garota bonita Ah Tem um cara ali também Que atrapalha um pouco a vista Mas É isso aí Tá tudo bem legal Ah Ah Eita Por que que tá essa gente toda por aqui Ah Estão vendo alguma coisa na televisão O que que é isso Ah com licença Hã Eu fui muito burro Isso é tudo culpa minha Ah Ele matou várias pessoas E a culpa é minha Não garoto Nós temos que impedi-lo Antes que ele machuque mais alguém Ah É verdade É verdade É verdade Mas Eu vou ter que ir pegar minha moto Porque com a moto é mais rápido chegar lá Ai caraca Ai Eu tô me sentindo muito culpado agora Eu tô me sentindo como se eu fosse o culpado por tudo isso Ele tá machucando pessoas civis Que são super inocentes Mas Verna a gente viu ele morrendo A gente A gente matou ele Como é que Como é que isso é possível Eu não sei garoto Ai caraca Eu tô bem ferrado Ah Beleza 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 Ai caraca Ainda bem que é pertinho daqui Acelera a moto Acelera Eu tenho que pegar as galificinas uma vez por todas Olha Ele tá bem ali Ah Beleza Beleza Cletos Dois Nois Oque Você tá fazendo isso com essas pessoas Pai E ainda bem que voce vinha entrar aqui Tá vendo esse cheiro, E cheiro de humano Ah Canificína Carnificina Olha Cletos Cletos Caça Eu sei que Eu sei que isso é bom Você pode sair do simbionte e viver a sua vida Não, não adianta. Se eu sair daqui, eu vou acabar no próprio zumbum dos meus crimes. Eu conheço bem vocês heróis. Seus, seus, seus isolantes. Eu quero ficar... Eu não sou herói! Eu sou outra coisa. Nós somos algo mais. Eu não sou herói! Eu vou acabar com a sua raça carnificada. Nem que isso seja a última coisa que eu faça! Então, pode vir, que eu também vou! Como? Como você fez isso? Eu matei você! Eu vi você morrer lá na lava, caindo lá de dentro como uma mocinha. Foi tudo um plano, pai, pra enganar a mocinha que caiu. Afinal, não fui eu. Como você fez isso, garoto? Isso é impossível! Quando nós entramos em um novo planeta, nós ganhamos habilidades novas, pai. Nós se adaptamos. Assim como você se adaptou a esse humano e ganhou essa carne preta estranha. Ah, pai... Eu quero fazer o que você... Eu quero saber o que você fez, carnificina! O que você fez pra conseguir fazer isso? Eu apenas me dividi. Não eu, senhor Clétis. Ele tem a fórmula... Ele tem a fórmula perfeita para isso. Não sei se você sabe, mas ele é um cientista renomado. Você... Você... Você se dividiu em dois, então? Sim. Com uma nova poção do laboratório e DNA de novos simbiontes, papai. Novos simbiontes? Ele tá com DNA de novos simbiontes? Eu não posso deixar que você faça isso com o planeta Terra. Eu vou dominar. Eu sou carne pecina. Não! Que saca muito de um jeito, pai. Como eu ou você morto. Eu já estou ficando cansado de bater em você. Isso está se tornando achado. Tem fogo atrás dele, Virão. Agora é a hora. Vem, vem. Vem, vem, vem. Queime no inferno. Acabou, filho. Adeus. Conseguimos, garoto. É. Até que enfim nós conseguimos derrotar o nosso primeiro vilão. Ai, ai. Ai, ai. Beleza. Conseguimos, Venom. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri